Boa tarde a todos e é um prazer estar aqui com vocês. Graças a Deus estamos reunidos e obrigado pela presença de todos vocês, você também que está nos assistindo, que Deus fale para o seu coração hoje à tarde. A nova série que a gente está começando é uma série com quatro mensagens e hoje é a primeira mensagem da série Contraste. Contraste, nem tudo que é parecido é igual, nem tudo que é semelhante também é igual, neles pode haver algum contraste. Nem mesmo os gêmeos, quando você chega pertinho deles, você começa a perceber que há certo contraste de diferença entre eles. Quem usa fotografia gosta muito de usar os contrastes, as cores de contraste, as situações de contraste para poder realçar alguma coisa. Então é importante que a gente ache os contrastes das coisas e tire proveito nos contrastes. Então é sobre isso que essa série vai falar e você poder tirar proveito dos contrastes das coisas que existem na nossa vida. Embora parece que a nossa sociedade está querendo fazer com que tudo seja igual, não haja diferença em nada, mas há diferença sim. Por exemplo, todos os dias você se depara com luz e escuridão. o dia, a noite, sol, lua, todos os dias também a gente se depara com situações com dia ensolarado e dia de chuva também. E isso faz parte da nossa vida, então, a ver essa diferença. E quando Deus começou a criar todas as coisas, uma das primeiras coisas que Deus disse foi Haja Luz e Houve Luz e fez, então, Deus separação entre o que é dia e o que é noite. Então, em tudo na vida, a gente tem que fazer separação. É preciso fazer separação no relacionamento de pai e filho. Embora haja uma grande aproximação hoje, que é muito bom, mas é preciso fazer diferença esse contraste, quem é pai e quem é mãe. Embora no casamento haja uma ajuda mútua, uma cooperação mútua do casal, é preciso também fazer o contraste de quem é marido e de quem é mulher. Ou seja, há uma necessidade no trabalho também de fazer diferenciação entre quem é o chefe e quem são os subordinados. Mesmo que haja uma grande interação, uma grande colaboração, ou mesmo na sala de aula que haja uma grande colaboração entre professor e aluno, ainda assim é preciso fazer esse contraste, fazer a diferenciação. Então, nessa série, a gente vai falar sobre contraste. E a mensagem de hoje vai falar, então, sobre vícios e virtudes. Falar de pecado hoje é quase que um meio complicado para as pessoas, as pessoas quase não aceitam e acham que não têm pecados, acham que os outros... não existe mais pecado. Tudo é aceitável. Mas vamos, então, usar uma palavra que ainda as pessoas admitem, vícios. É perceptível os vícios e também as virtudes. Vícios, geralmente, são... Tanto vícios como virtudes são hábitos, que você vai fazendo todos os dias. Mas, nos hábitos, nós precisamos fazer os contrastes. E o contraste dos hábitos é vícios e virtudes. O que seja vícios, vícios, de maneira bem genérica, são hábitos que você faz que têm consequências negativas para você ou para outras pessoas. E aí você já vê na sua mente vários vícios que as pessoas têm. Não sei se você consegue perceber algum vício que você tem. São aquelas atitudes que você faz e você não quer, não gostaria, mas você é aprendido e você faz porque você ainda tem esse vício. Nosso desejo é que Jesus lhe liberte dos seus vícios e, em vez disso, seja substituído por virtudes, que, na Bíblia, a gente chama de frutos do Espírito. E, na Bíblia, também vícios é chamado pecados. E aí a gente vai trazer a memória de sete pecados capitais. Que, há algum tempo atrás da história, alguém decidiu falar desses sete pecados capitais e se virou uma referência, tanto para filme, tem até filme que foi baseado nisso, dos sete pecados capitais. Era um assassino, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Seven, que é um filme bem da década de 90, 80, um filme pesado, mas que tratava sobre a questão dos sete pecados capitais. Então, é muito comum as pessoas saberem. E esses sete pecados capitais podem ter a ver com você e comigo ainda hoje. E a gente vai falar sobre eles. E, à medida que eu for falando, considere se você está preso a alguns desses pecados capitais. Então, o primeiro dele, que eu gostaria de falar, é que é sobre ira. Em Salmos 37, versículo 8, fala assim, deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente, isso acabará mal. Então, é um hábito que as pessoas têm de se irritar com facilidade. isso está em Salmos 37, 37, 8. Tem pessoas que são viciadas em ira. Elas precisam se irar. Elas precisam ter raiva. Elas precisam estar iradas para se sentir bem. O seu organismo precisa dessa adrenalina de raiva. Se você é isso, você tem esse hábito, esse vício, considere diante do Senhor, ore ao Senhor para ele mudar e tirar esse pecado capital, esse pecado sério da sua vida, que é ira. Se tornar uma pessoa iracunda, uma pessoa que se ira com grande facilidade. Porque isso acabará mal. Isso tanto prejudica seu relacionamento com filhos, com esposa, com amigos, se irá. Um outro dos pecados capitais é o orgulho do ser humano o abaterá, mas os humildes de espírito obterá honra. Isso está em Provérbios 29, 23. Ou seja, um outro é o orgulho. E você sabe, se você tem amigos orgulhosos, é complicado conviver com eles. Porque eles são sempre certos. Eles são sempre os melhores. Eles nunca estão dispostos a aprender alguma coisa com o outro. Nunca está disposto a ouvir a opinião do outro. sempre vai estar certo. E um dos motivos é o orgulho. Talvez você seja essa pessoa orgulhosa que aparentemente é humilde, mas na verdade se esconde através de uma barreira de orgulho, de proteção. Isso não tem mais. O Senhor fala assim que aos orgulhosos Deus abomina. Você não quer ser abominado por Deus. Então o melhor caminho é a humildade, como o Senhor foi e alcançou honra e glória do Senhor. Um outro pecado chama-se a inveja. Principalmente hoje nas redes sociais quando você olha fulano de tal recebeu mais curtida do que eu, fulano de tal fez isso, ah, fulano de tal está com essa roupa, fulano de tal viajou para tal lugar e eu estou aqui, não estou viajando. muito cuidado com esse vício da inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Você está sempre se comparando com o outro. Isso está em Provérbios 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, se você ficar invejando, querendo, desejando as coisas do outro, você se sente mal consigo mesmo. É mais ou menos aquele hábito de você estar sempre se comparando com o outro. Nesse aspecto, você se comparar com o outro, você vai estar sempre em desvantagem, porque alguém sempre vai ser melhor que você. Nem mesmo o seu empregado, você é dono de uma firma, você tem seu empregado, ele, em alguma coisa, é melhor do que você. E se comparar com as pessoas, não faz bem. Você só vai se sentir mal cada vez mais. Uma das melhores coisas é ser grato pelo que você tem e deixar o outro ser do jeito que ele é, com as virtudes e as qualidades que ele tem, sem ficar invejando o outro. Um outro pecado também dessa lista aí é luxúria. Entre vocês não deve haver nem sequer missão de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5, 3. Fugir, correr, dá luxúria. Luxúria se refere a pecados relacionados à sexualidade. Preguiça também está incluído nessa lista dos setos pecados capitais. E aí, talvez os adolescentes nesse período tenham uma grande fase de preguiça, talvez seja necessária porque o corpo precisa descansar, mas se isso se prolonga por muito tempo é bom ficar alerta porque é um dos pecados capitais, um dos pecados muito sérios. E em Provérbios 10, 4 fala assim, As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Ou seja, preguiça não leva você para canto nenhum. E talvez você se lamente hoje da situação que você vive e talvez uma das causas seja sua preguiça. Considere isso, não vem de Deus. Isso é um vício feio e que deve ser deixado. Um outro vício a questão do amor ao dinheiro, a questão da avareza. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os malhos. Ou seja, para você nunca falta dinheiro, nunca está bom o quanto você ganha. E aí é por isso que justifica a gente ver tantas pessoas às vezes em situações bem melhores que a nossa, tendo muita coisa, muito mais do que a gente, mas elas estão o tempo todo lamentando, dizendo que não dá para viver com aquele valor e por isso elas precisam ser corruptas e tirar mais dinheiro dos outros. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se retormentaram com muitos sofrimentos. E aí, sobre a questão de cobiçar, a questão de avareza, não pense que só as pessoas que têm dinheiro têm esse problema. Muitas pessoas também que não têm dinheiro são avarentes. Elas não conseguem doar e dar nada para ninguém. Elas sempre esperam que os outros deem para si. Sempre estão esperando eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, porque eu tenho pouco, eu tenho pouco, eu tenho pouco, eu não tenho nada, eu preciso. Todo mundo pode dar alguma coisa. Todo mundo que está vivo pode doar. Pode doar um abraço, pode doar uma boa palavra, pode doar alguma coisa sua que você tem. Nós somos ricos, todos nós podemos doar alguma coisa. E, por fim, é a questão da gula. Principalmente hoje, nos dias que a gente vive, que tem tanta coisa gostosa para você apreciar e comer tanta vitrine, tantas fotos que lhe atraem, tem um grande risco da gula. A gente, até mesmo na igreja, corre um grande risco. as reuniões e reuniões que nós participamos, nós temos uma prática que as nossas reuniões de casa são as reuniões familiares, há muita comida, há abundância de comida. E algumas vezes a gente come além da conta. E aí, fala aqui, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Isso está em Provérbios 23, 20 e 21. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Enquanto eu falava dessas, desses sete pecados capitais, você conseguiu identificar em você esses pecados ou você, a cada pecado você foi rotulando uma pessoa, um rostinho de uma pessoa? Se você é daqueles que gosta de sempre ouvir uma mensagem para dizer que essa mensagem é para outra, eu quero dizer que se você está ouvindo agora, essa mensagem é para você. E que é muito fácil a gente já identificar os pecados dos outros. Nós vamos aproveitar essa mensagem para identificar em que desses pecados capitais a gente está envolvidos, a gente tem uma tendência a se envolver e ser viciado neles. São nossos hábitos que nós rotiramente fazemos. Ira, orgulho, inveja, luxúria, preguiça, avareza e gula. Qual desses nós com frequência nos envolvemos? E aí, o que fazer dentro disso? Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para a gente receber ajuda dos nossos vícios, dos nossos pecados é trazer ele para a luz. Quando a gente deixa o nosso pecado no escuro, é o melhor lugar dele para crescer. Quanto mais você esconda as pessoas, quanto mais você esconde você mesmo, mais você se engana e mais o pecado cresce. No escuro, o pecado cresce. E aí é importante você trazer para a luz de duas formas. Uma é trazer dentro de Deus, fazer uma reflexão pessoal e orar ao Senhor e reconhecer, Senhor, eu tenho tal pecado. Às vezes é difícil você identificar, mas sempre tem alguma pessoa que de vez em quando aponta para você os seus pecados. aproveite esses apontadedos que é doloroso, mas toma aproveito e vai dentro do Senhor considerar esses vícios, esses hábitos, esses pecados. Segunda coisa, depois que você fizer essa reflexão dentro do Senhor, é procurar pessoas qualificadas que possam lhe auxiliar a se libertar desses vícios que lhe incomodam. Primeira coisa, diante de Deus. Segundo, procurar pessoas qualificadas que possam lhe ajudar. E terceiro, fugir. Criar estratégias que você foge. Por exemplo, se você é alguém que é muito preguiçoso e gosta muito de assistir televisão e perde horas e horas e horas e você sabe que isso te atrapalha muito. Uma das dicas de fugir é esconde o controle remoto. Alguém já deu essa dica. Pegar o controle remoto, esconder bem distante ou tirar as pilhas e colocar bem distante. Isso vai fazer o quê? Quando você precisar, for tentado, você vai ter dificuldade de realizar o seu pecado. Se você tem a sua questão é pornografia na internet, então você compartilha as suas senhas com todas as pessoas de sua confiança. Deixa o teu computador sem travar, celular sem travamento. Isso vai ajudar o quê? A você fugir. Porque se as pessoas pegarem o seu celular, se as pessoas pegarem o seu computador, vai ver. Ou seja, você não prende, você usa estratégias para você fugir dos seus vícios. E um outro item muito importante, muito importante é se encher do Espírito. Porque quando você se encher do Espírito, estiver embriagado do Espírito, do seu interior, vai começar a ter frutos do Espírito. E a gente vai ler então agora Gálatas, capítulo 5, que fala assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário da carne. Dentro de você, dentro de mim, há uma luta constante. A carne e o Espírito lutando. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. isso está no capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 ao 17. Eu queria chamar a atenção para vocês aqui. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí eu gostaria de dizer essa palavra, especialmente para você que está assistindo, que tem nariz bem empinado e que você acha que você só faz o que você quer. Segundo essa palavra aqui, e segundo a sua experiência, a minha experiência, muitas coisas a gente faz sem querer. A gente é induzido ou pela carne ou pelo espírito. Por exemplo, você já comprou alguma coisa que você se arrependeu? Ou seja, você não fez o que você queria. A carne em você, há alguns gatilhos em nós que, quando acionado, a gente reage sem perceber. É como alguém fazer que vai jogar alguma coisa para você, você já reage. A nossa carne muitas vezes reage diante das situações. Ou seja, nós nem sempre fazemos o que queremos. Depende da hora do dia e depende do lugar onde você está. Se você dizer aqui, ah, eu não faço isso, não faço isso. Depende. Se você estiver sozinho, no lugar que você estiver, na hora que você estiver, de manhã, tarde, noite, a gente tem reações diferentes pela manhã, pela tarde, pela noite. E dependendo do local, dependendo do estado emocional que você está, você pode ter reações das quais você se arrepende. Porque dentro de você, você precisa reconhecer que há uma luta entre a carne e o espírito. Há uma luta que, quando você está na frente das pessoas, você é uma pessoa e quando está por trás é outra pessoa. É aquela pessoa chamada duas caras, que todos nós somos um pouco disso. Que quando você está na frente dos seus amigos, você ama e quando está por trás da sua mente, dependendo do horário do dia, começa a imaginar coisas e brigar e criar confusões na sua cabeça. Porque há uma luta dentro de você, da carne e do espírito. Por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, é preciso você exercitar sempre o seu espírito. Ter esse exercício contínuo a ponto de quando você se aquietar, o seu espírito dentro de você ainda continua ativado. É procurar ativar sempre o seu espírito. Quando você participa de um evento cristão, uma conferência de um evento em que você ativou muito o espírito, você cantou muito, você falou muito, você só pensou em coisa boa. Quando você sai desse evento, nos dias que seguem, a sua mente, o seu organismo, ele está condicionado com aquela atitude e você fica ruminando e vivenciando aquilo. Porque nesse período você exercitou o seu espírito e você passa a usufruir disso aí. Então você precisa desenvolver hábitos em você, hábitos positivos. hábitos bons que lhe ajudam a viver o espírito. E aí o que acontece? Vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Quando a gente vive em nós mesmos, nós deixamos a nossa carne vivenciar, nós vamos experimentando, 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 o que nós experimentamos da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Viver pela carne, explorar a sua carne, não alimentar as coisas do espírito, leva-nos para esse caminho. Mas você não quer isso para você. Você não quer, você quer que de você flua os frutos do espírito. Mas o fruto do espírito é amor. É isso que você quer. Você quer dar esses frutos, você quer liberar esses frutos. Amor, você quer liberar de você, você quer frutificar a alegria. E você acha sua alegria por meio do espírito. Você também quer paz. O que mais você quer comprar muito mais do que o dinheiro que você quer ganhar é paz. E paz não se compra com cartão de crédito. Paz. Coisa boa é você dormir em paz, acordar em paz e viver em paz com Deus e com os homens. Paciência. Trocar a ira pelo fruto do espírito. Paciência. Você não precisa ter controle de todas as coisas. As coisas não precisam sair do jeito que você é. As pessoas também precisam falar, agir do jeito que você quer. Deixem elas serem do jeito que ela é. Aprendam a abrir mão das coisas e ser paciente. Como resultado do espírito agir em você. também amabilidade, bondade e fidelidade. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Você tem o espírito em você e o espírito quer dar esses bons frutos. Que tal você fazer uma troca ao invés de vivenciar os vícios seus, você confessar diante de Deus e diante de pessoas qualificadas, se encher do espírito e fugir desses vícios. E se encher do espírito. Se encher do espírito, certamente os frutos irão aparecer. Os frutos, a gente sabe, não vai ser de imediato que você vai ter esses frutos. Mas creia, você alimentando o espírito está dentro de você, muito em breve, você vai começar a colher bons frutos. Frutos de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, temperança, paciência. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês deem frutos. E esses frutos façam de vocês um contraste onde vocês estiverem. No ambiente que vocês estiverem, vocês contrastem com as virtudes do espírito, com os frutos do espírito. As pessoas identifiquem vocês com essas virtudes. Vocês façam um contraste, façam a diferença onde vocês estão. Jesus é o Senhor. Amém. Agora é um momento bem especial que é sentar as mesas. Para quem está assistindo, é só ir no site igrejaaberta.com.br, vai lá, procura contraste. para quem está assistindo, acima, aceitação. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto